Olha quem está de volta Finalmente o Slav de Miniscraft 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 Aqui, essa igreja, tá ali meu amiguinha. Chegamos no meu reino. E aí, meu amiguinho? Peraí, cadê que é o negócio lá? Ah, é que eu tenho que destruir isso aqui, eu não quero isso aqui aqui. Destruir isso aqui. Eu já arrumei um lugarzinho pra ele. Morre! Morre, merda, morre! Eu só clicar nesse botão aqui que ele já quebrou na hora. Morre! E aí, eu já arrumei um lugarzinho aqui que ele já quebrou na hora. Deixa eu arrumei esse buraco aqui. Esse buraco aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. O Thor de sempre é o primeiro a chegar. O Thor de sempre é o primeiro a chegar. Ui, Sonic! Gê, 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 gê. Ui, Sonic! Gê, 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 gê. Hoje não é episódio, tá? Se você estiver ouvindo o barulho no final, não... É, tô sendo minha própria live. É que eu sempre checo. Você estiver ouvindo o barulho? Não, vocês dois, talvez, ou eu primeiro. Você já aparece mais primeiro. Não, vocês dois, talvez, ou eu primeiro. Você já aparece mais primeiro. Talvez o Thor de, ou Aninha, ou você, afinal, você sempre, você era o único que que chegava primeiro. Agora, tem o Thor de Aninha e você. Hoje não é episódio, já é, eu tô brincando com a nova atualização de Miniscrafta. Pronto, eu tô quebrando aqui porque eu não quero dizer que aqui. Pronto, eu tô no reino. Pronto, eu tô no reino. Ai, que linda. Ai, que linda. Cadê a porta? Eu tô olhando pra cima de uma cidade. Ali é a porta. Não, é que hoje não é episódio, hoje eu tô brincando. É porque eu fui saber, eu acho que eu fui saber agora. Hoje não é episódio porque eu não quis trazer. Porque o mundo tá muito bugado e eu tô tentando fazer alguma coisa pra divulgar. Aqui, ó. Aqui é a entrada, ó. Aqui, ó. Olha, que eu peguei aqui meus negocinhos. Cozido, Rian. Olha, olha, só ler isso aqui. Não gosto de me sinto. Pronto, aqui é a nova... Não gosto de me sinto. Deficiência. O que é que é que é a saída? O que é que é a saída? Agora eu esqueci qual que era a saída. Mano, entregaram pra cá. Ah, que é a saída. O que é que é a saída? Essas duas portas aqui. Ah, como... Afinal, você vai ter que... Quando você... Se você entrar no meu mapa... O seu desilum... O seu desilum... Nossa! Se você entrar aqui, você vai entrar num deserto, ou você vai ter que ver um portal doende? E livador. Aqui, ó. Aqui é o certo. E esse aqui é o errado. Porque esse aqui vai pra baixo. Não, é que... É que meus mapas tá bugado. Ah, eu tô tentando ajeitar. Entendeu? Eu quis trazer... Live Minecraft, só que meu mapa tá todo bugado. Ah, não. Eu não fiz isso, mano. Pronto. Então, mas por que que isso aqui que eu trago... É, sério, sabendo que eu preciso arrumar ainda aquele mapa. Bastante. Deve ser numare... Numarece. Ali está... Vamos lá. Aqui está o barco. Estava procurando o barco. Não achei. Pra queira o trono do rei. Vamos descer, né? Eu matei todos os jugos, porque assim... E aqui está... Não sei o que ele é de lá. Meu Deus. Olha a minha pensão. Quem quer entrar nessa pensão que eu vou prender? Ele falou que tá fazendo animação. Eu acho que ele tá fazendo aquele episódio lá daquela série, não sei, aquele trailer. Deve estar fazendo animação lá. Quer entrar aqui, Carlos? Quer ficar preso aqui? Ela tava privada. Ah, que privada linda. Rapinha. Esse daqui... Olha aqui. Não tem como passar, viu? Mesmo... Mesmo... Mesmo por fora e nem por dentro não dá pra passar. Não tem como passar, viu? Mesmo... Mesmo por fora e nem por dentro não dá pra passar. Ai, meu Deus do céu. Eu vou passar aqui o... Se você não sabe qual versão que eu tô... Vou passar aqui. Eu vou passar aqui o... A versão do meu mãe, se você tiver. Vou passar aqui. Essa é a versão que eu quero... Não, é só você pesquisar lá no Google. Download... Ok, é só pesquisar isso aqui, ó. Não, é só você pesquisar lá no Google. Download... Ok, é só pesquisar isso aqui, ó. Aí você clica no primeiro. Aí você clica no primeiro e... E corre, procura. Alguma... Aí procura... Aí você fica procurando todos... Se você procura uns links, melhor. Pra ver se consegue instalar. Se você achar um bom... Se você conseguir instalar, aí você entra. Aqui é o único lugar que tem como pegar... Eu caí doente. Eu caí do vooide. Meus gritos... Meus gritos no fundo. Meus gritos... Meus gritos no fundo. Meus gritos... Amongas... Eu sou do criativo, tá? Ó, olha esse aqui, é muito legal. Olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui. Esse aqui, olha esse aqui. Essa aqui é muito legal, ó. Não, não. Não, não. Vamos lá Vou morrer aqui O que aconteceu? Peraí, onde eu tô? Ah não, mano Eu perdi minha casa Mano Eu demorei um ano pra achar aquela cidade Por que eu tô antes? Ah não, mano Eu demorei um ano pra achar minha casa Mano Aqui, as vezes no mundo Sofreu um portal Aqui, ó Um portal Um portal Um portal Um portal Ah não, mano Eu demorei mil anos pra achar aquele portal Eu demorei mil anos pra achar aquela cidade Não tô percebendo nada não Porque sem querer o mundo A live saiu aqui da TV Vamos lá Ah, agora eu vou ter que procurar mil anos agora De novo pra procurar Meu Deus, tá cheio de coisa aqui O que é isso? Ah, enderpeel 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 Cadê o portal? Meu Deus, cadê o portal? Ah, ali o portal Que eu quebrei E fui pra aquela Vamos lá Por que eu tô passando reto? Vamos lá Onde que eu tô? Ah, cheguei aqui Cheguei aqui no mundo Agora O problema é saber por onde eu fui Não posso ver um castelo Eu não posso ver uma cidade doente Se tiver Se houver Se houver uma cidade É com Com Uma cidade com Shulker Não é minha A minha não tem Shulker Aquela Aquela cidade que eu tô Não tem Shulker Mano, fiquei demorando mil anos pra procurar Será que existe só uma cidade Ou existem várias? Por que não pode existir mais? Existe mais mil Será que é nessa ilha aqui? Será que é aqui? Ai, não é aqui Mano, eu perdi minha cidade Eu perdi Minha única casa Agora ele mora doente Personalizei aquela cidade com tudo O novo Vou desistrar Minha única casa Minha única casa Mano, eu perdi tudo Por que eu fui tentar Aquele negócio Não, eu não perdi Tá por aqui Em algum lugar Tá aqui Em algum lugar Mas eu não tô achando Mas eu perdi Eu perdi Mais um dia Mais um dia eu vou encontrar Cadê tá aqui? Ô Sou azia da miséria Não ajuda em nada, né? Tem que olhar em ele Pelo amor de Deus Será que é nessa? Onde tem McTown? Sai, sai, sai Tá, pode quebrar couro aqui E vamos lá Quero ver Quero ver Quero ver Não é ali Deve ser aqui Será que é aqui Ou será que tem outro Pelo amor de Deus Essa é minha ilha Como que eu vou saber Qual que é a série? Ah não, mano Eu voltei O portal tá ali O portal tá ali Tá sendo por aqui Que eu fui Não foi? O portal tá ali Só pode ser aqui Não tem outra escolha Eu uso o Sonic Que é isso Você é o Sonic Aquele Zoído Do zonho Não aquele zumbi Sonic Da Da Sonic Tá Tá Cá Tá Cá Vai, vai Tô orindo muito. Tô orindo muito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seja, 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 seja por favor Não é Não é minha cidade, mano E é pequeno ainda, meio gigante Cadê minha casa? Cadê? Cadê a minha cidade? 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 Do tamanho não sei o que Me avisa Será que é por ali? Eu perdi a minha casa, eu fui fazer uma arrumação De uma moça Eu fui fazer uma arrumação E o meu totem Travou e alicionou primeiro Antes de eu cair, aí eu caí e eu morri E agora eu perdi tudo Tipo assim Não, olha isso aqui Among Us Among Us Among Us Olha o Among Us aqui Tipo assim Eu ia entrar no criativo Pra mostrar o Among Us Aí quando eu ia caindo no sobrevivência Quando eu coloquei no sobrevivência O totem Não, é uma cidade Tipo assim, eu fui cair Peraí Não, eu não tô triste Tipo assim Quando eu fui Eu ia mostrar isso aqui Pra todo mundo O meu totem que eu fiz Achei 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 E morri E eu esqueci de salvar Eu não Eu não sei tudo Eu esqueci de salvar na cama Cadê onde fica Eu esqueci Mano, tem tanta ilha aqui Que eu não sei nem qual é a minha casa Qual não é, qual que é a minha casa Meu do céu Só pode sair Calou, só isso Ah não, mano Ah não, ah não, ah não Isso não tá acontecendo Não, não Como? Como? Ah, eu morri Ah não, mano, não quero dizer que eu morri Oh, Ademir Estou chorando, nem me mata Cadê esse? Cadê ele? O pai, e aí meu nobre? Oh meu nobre! Não, não, tu não vai entrar aí não Tu não vai entrar aí não Tu não vai entrar aqui não E aí, tudo bom? Amor, não, tu não vai entrar aí não Amor, tu não vai entrar aí não Amor, tu não vai entrar aí não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Amor, eu fiz um amongues vermelho Cadê ele? O que ele tá fazendo na linguagem? O que ele tá fazendo aqui? Ai, tá ali Eu não estou no sobrevivência Estou no criado O que ele tá fazendo? Ah, tem uma hormona aqui Gua, 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 gua Eu buguei! Eu não paro Tô andando no void Tô andando de boa aqui, olha Mano, buguei Eu não paro Ai, buguei Eu não paro Que desafio, Carlos Onde que eu tô tomando? Que desafio, Carlos Eduardo, vamos lá Ah, ele foi pro Monomar Onde que ele foi? Cadê ele? Ele tem pra onde? Peraí Deixa eu pegar um comelo aqui Vou pegar aqui um comelo Cadê o comelo? Aqui o comelo Ah, ele foi, hein? Aqui o comelo Deixa eu pegar o comelo Ah, buguei Ah, ele foi, hein? Ah, buguei Mano, isso aqui é bugando Essa missa Buguei Não, 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 não Não, 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 não Não, ele vai espalmar o monedrago Não vai Não, ele vai espalmar o monedrago Não vai Não Oxi Oxi Não pode ser do nada Ele chega aqui voando Com Não pode ser do nada Ele chega aqui Se ele não spawnou o monedrago Então eu vou spawnar o monedrago Se ele não spawnou o monedrago Então eu vou spawnar o monedrago Ele foi embora Ele foi embora Ele pisou no Ele pisou no portão Corre aqui Não, peraí Coloquei errado Ah, explodiu foi tudo aqui Ah, explodiu foi tudo aqui Cadê ele? Por favor, eu me meto com a drago! O que é isso? Meu Deus! Nossa, o Edu não tá nem aqui pra ver o show começar. Nossa, o Edu não tá nem aqui pra ver o show começar. Ai, o cabelo! Meu cabelo morreu! É o quê? Fala pro Edu que você é fraco. Não afirma não, hein, dragão. Um dragão que eu sou fraco. E aí Mh, meliosis, como meliosis! Mh, 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 Mh. Mh, Mh, Mh. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos olhar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ajeitou. Pronto. Vamos. Viemos lá. Sigue! Preciso testar meus poderes. Será que ele tá indo? Vamos lá. Eu sei muito bem. Vai! Vamos lá, miséria! Que eu consigo voar! Isso é nervoso. Eu quero subir. 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 Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos abrir o poder de novo! Vamos abrir o poder de novo! Ai Que isso? Tô macunhado, é? Vamos lá Agora eu consigo voar Vou meter esse dragão aqui Cadê o... Cadê o Edu, mano? É, parece que o voe é muito perigoso, né? Vamos... 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 Vamos achar isso, né? O voe é muito... Vamos achar isso, né? Vamos embora Vamos embora Hum... Espera aí O voe é o Edu Cadê o Edu? O Edu tá... É? Chega aí, me dá... Não! Tá cheio de brincadeira, né? Tá, vamos... Vamos ajudar logo o Edu, né? Vamos ajudar logo o Edu Eu só... Eu só preciso de ajuda pra chegar lá em cima Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou pra lá! Vamos ver pra outro lado! Vamos lá, vai Agora eu sei para onde eu estou indo Cadê o Edu? O Edu está ali Está vivo, é isso? E litra Vou pegar aqui Boa, miséria Vamos só para das brincadeiras Vamos usar Vamos usar para subir Se eu morrer aqui É minha culpa Vamos lá, vai Cadê o Dracão? Não tem nem picareta Como é que eu mostro esse negócio? Eu só vou usar o Dracão Ali, ali, ali Ok, miséria É melhor usar o Totem, né? Porque é o Totem mais Mais calma Totem do Amandos Vem cá, miséria Vem cá Vem cá Vem cá Ele vai tacar o barco Cadê ele? Vem cá, miséria Ai, meu Deus Para aqui, para aqui Para ali, miséria Oh, jetpack da Deep Web Voa Ah, eu tô apanho pra quem? E voa Ah, eu não sei que eu vou morrer Já pega ali Pega o cristão Pega o cristão O Ambralade que pega É, eu vou jogar você Vamo lá É, eu tô nem olhando pra tu aí Dorme É, eu tô nem olhando pra tu aí E hoje me batendo então vem então vem quer lutar? quer lutar? então vem lutar vem então vem lutar vem perda perda não dá preciso voar não dá, pode ser voar não dá ali 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 ahhh 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 oi oi O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu pegar umas coisas que eu precisava pegar antes de começar essa merda. Deixa eu pegar umas coisas que eu precisava pegar antes de começar essa merda. Deixa eu pegar aqui, uma picarenha. Piga um arco que é aqui por cima. Deveria ter pegado aqui a pastinha. E eu estou fazendo aqui uma merda nenhuma. Ponto, agora eu posso voltar. Pronto, vai mamar. Mano o que é só? Hostia do jogo e a conferência é tranquilo. Continua batendo aqui... Camo do jogo e procurando com a barra de calAppado. Que dragão, filho da puta, mano Cara, meu último Sai pra lá, miséria Tu não vai curar nada, não Não vai curar nada Não vai curar nada, não vai curar nada Não, miséria Preciso me esconder aqui Preciso me esconder aqui Que isso? Cadê ele? Que perigo? Morreu Vamos Eu tenho porca de ver Mano, se eu tivesse um pouquinho Um pouquinho para um lado Eu conseguiria chegar naquele lugar Seguei pertinho do que está, mano Não estou nem olhando para você Eu não estou nem olhando para você, Enderman Tá, eu vou ter que sair voando Não, estou concentrada aqui, meu caro Coisa ouesa, meu amigo Então, vamos com calma Vamos ir com calma Ah, não, miséria Ah, não, miséria Ah, não, miséria Obrigado Tá, paradi, morri, vai Tchau Tá, paradi, morri, vai Tchau 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 Aqui, never be alone Não sei Se vocês estiverem ouvindo a música no fundo É só Se vocês estiverem ouvindo a música no fundo Se vocês estiverem ouvindo a música no fundo Se vocês estiverem ouvindo a música no fundo Se você 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 estiverem ouvindo a música no fundo E aí Se você estiverem ouvindo a música no fundo E aí Ah, como você ousa se me atirar? 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 Vamos ver a reação dele Adelio! Ah, como você ousa se me atirar? 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 Ah, meu filho! Oi, miséria! Sai daí, Edu! Sai daí, sai daí! Sai daí! 吸í,吸í,吸í! 吸í,吸í! Mãe! Que é isso? Que é isso? Ele trouxe! Mãe! 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 Cadê ele? Cadê ele? Edu? Nós somos um equipe, somos amigos. Cadê ele? A responsabilidade é uma obrigação sempre de competir ao máximo e sempre tenta de ganhar tudo o que você tem em frente. Eu seguro que não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau. 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 Como que eu vou copiar essa merda? Tchau. 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 Me vinguei. Cadê ele? Meu etário aqui é duro. Cadê ele? Ele tá ali, ó. Chegou muito tarde, viu? A gente acabou de chegar. Eu sou o dono desse mundo. Eu posso fazer o que eu quiser. Tchau. 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 Não, eu não tô na 1.20 Mano, ele me colocou de visitante É um quimelo Espera aí, deixa eu colocar aqui Grapa, vou lá Pilota, Jesus Vamos lá Estou títendo Estou pilota Salve, Gabriel e Júlia Cadê ele? Cadê ele? Não, ele matou o Camilo É o Camilo Para, ele matou o bichinho, tadinho Vai casar ali Casamento Não, ele matou Não, ele matou Não, ele matou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 meu barquinho, eu quero brincar com meu barquinho, vamos lá vem, quebra o barco de novo pra tu ver tô brincando, deixa eu brincar quebra, pra tu ver quebra eu sei quem é o Carlos sumir o o o o o o o Amém. Amém. Nunca se deixou. É que eu te desculpe. Que que é isso? Que que é isso? Mano, que que é isso? Que que é isso, mano? Ele que me prende Não! Não pode deixar ele me prende Não, 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 não Não, 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 não Que que é isso, mano? Que que tu quer Que que é isso? Que que é isso? Oi! Que que é isso? Que que é isso? O que é isso, mano? Eu quero sair daqui, você... O que é isso? Eu quero sair daqui! Ai, não se bate aí. Tá, vamos sair daqui. O que é isso? Eu tô nem aí. Eu quero ficar aqui. Não, eu tô imbrando! Eu fico, eu fico. Eu fico, eu fico, eu fico. Eu fico. Eu fico, 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 eu fico Eu acho que pode me prender, meu garoto. Ele tá indo. Ele tá indo. Ele tá fazendo as minhas minhas. Obrigado. 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 Não! Tu não vai me prender aqui não, miséria. Não! Tu não vai me prender aqui. Eu vou sair. O que foi? Que burro. Que burro. O que foi? Ai! Eu preciso de bater! Ai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! 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 Seria. Ele me tirou ainda Ele me tirou Isso vai na bunda Ele me tirou Ele me tirou Ele me tirou Ele me tirou O que é isso? O que é isso?